Esta é a parte urbana da cidade de Santo André. Geralmente, por volta de seis horas, o sol nasce. O primeiro lugar a receber os primeiros raios de sol é o simpático bairro Cidade São Jorge. Atravessando a cidade no sentido leste-oeste, o sol vai até o outro extremo e o último bairro a ser acordado pelo sol é a Vila Palmares. Se imaginarmos uma linha ligando estes dois pontos, vamos verificar que, para cobrir esta distância de 10 quilômetros, o sol demora 19 segundos e meio, isso para acordar toda a cidade. Se pudéssemos fazer um tour de carona com o sol nesse trajeto, faríamos um lindo parcerio. Aproveite! Aproveite! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.